Salve gambiões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco Onde estamos aqui todo dia, gente, trazendo vídeo pra vocês de moedas antigas do Brasil, Numismática Se você curte esse assunto, moeda antiga, ó galerinha, vem pra cá, gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho É totalmente de graça, você não vai pagar nada Galera, é o seguinte, pra você ser inscrito no canal, ó, vai aí, nessa faixa aí azul, se inscreva-se, beleza? É de graça, gente, é de graça, nenhum canal do YouTube cobra pra você ser inscrito, ok? A taxa de cobrança que existe é pra você ser membro do nosso canal Então, pra se inscrever, é totalmente de graça, você vai ajudar muito a gente, ok? Só pra se inscrever, viu gente, é totalmente de graça, beleza? Olha só, bora falar hoje, galera, nessa belezinha aqui, ó A famosa 20 centavos, 1947, que traz o boost aí do Getúlio Vaga, porque temos novidades, galera É, veio, é, erros novos catalogados nessa moeda aqui, gente, ó E como todo mundo sabe, né, pra quem não sabe, defeitos em moedas, gente Erros em moedas antigas agregam muito valor comercial, beleza? Olha só, eu tô aqui com essa belezinha A famosa 20 centavos, 1947, que traz aí o boost do nosso saudoso ex-presidente Getúlio Vargas do Brasil GV Vargas, ok, gente? Essa moedinha aqui, que é muito colecionável Que é lá do ano de 1947 Moedinha produzida na casa do Rio de Janeiro Belezinha? Que tem cerca de 19 milímetros de tamanho Ela tem aí um peso de 4 gramas apenas Bordo liso, beleza? E um diâmetro de 19 milímetros Anverso Ela traz aqui a figura, né, gente? Como eu já mencionei pra vocês O nosso saudoso Getúlio Vargas do Brasil Ó, tá aqui a legenda Getúlio Vargas, uma estrela aqui no centro Da legenda E aqui, ó, Brasil Aqui a foto aqui Do GV, né, gente? Getúlio Vargas aí já com certa idade Usando aqui seu paletó, sua roupa social, né, galera? Olha só Bem bacana, que era característica Do Getúlio Vargas E vindo aqui pro outro lado Nós temos aqui o valor 20 centavos Olha só Fiquem muito atentos Nesse lado do reverso, viu, gente? Porque aqui Vai aparecer Muito defeito de fabricação nessa peça 20 centavos A data 1947 Fiquem muito atentos Na data também Porque tem um erro muito famoso Nessa peça aqui Vou citar daqui a pouco E aqui acima Nós temos a estrela Dentro aqui do 20 centavos Nós vamos ter, ó Dois símbolos aqui De parênteses, ok? Moeda bem top Essa moeda aqui Flor de Cunho Ela é simplesmente Espetacular, ok? Galera Hoje nossa ferramenta de pesquisa Vai ser O Catálogo, né, gente? Catálogo ilustrado De 2023 Mas está Sempre Funciona, né, gente? É claro que é um livro Que é do ano passado Mas pode usar tranquilamente Para pesquisar Suas moedas com defeito, né, gente? Tipo, se você tiver Muita moeda amarelinha Porque esse catálogo aqui Ele é completo, ok? Catálogo ilustrado De moedas com erro Do nosso amigo Edil Gomes E Lúcima A Bueno, ok, gente? Olha só Eu uso Essas duas ferramentas De pesquisa Desde 2017 Aqui no meu canal O livro Bentes E quando eu preciso De informações Sobre moedas com defeitos Eu utilizo esse livro aqui Terceira edição, né, gente? Que é muito bom Para você analisar Ele traz uma abordagem completa Das moedas com erro Que vão desde 42 Até as peças aqui De 2022 É claro que todo ano Esse catálogo é revisado E eu estou aguardando Surgir aí Os novos livros, ok? Bora abrir aqui Na página 13 E aqui, gente, ó Todas as informações Que eu já falei para vocês, né? Do anverso e do reverso da moeda Aqui todas as datas, né, gente? Dessa série aqui Que traz o busto do Getúlio Vargas Algumas datas São até interessantes São até raras E outras datas Tem uma tiragem muito alta Mas compensa muito Você buscar Em grau Flor de Cunho Descendo para cá A nossa primeira variante Que a gente vai encontrar Nas moedas de 20 centavos de 47 Gente, é a famosa Reverso horizontal E aqui nós temos, ó 1947 20 centavos Olha só, gente Vamos ter essa peça aqui Com reverso horizontal, gente Tanto à direita Como também à esquerda, viu? Olha só Tanto à direita Como também à esquerda Beleza? Aqui Olha só Tá valendo 40 reais À esquerda, viu, gente? Olha só Assim À esquerda E 80 reais À direita Possivelmente Aliás Isso Não, mesmo valor, gente Perdão Eu tava olhando aqui É de 48 Perdão, perdão Olha só À direita e à esquerda Esses dois modelos aqui, ó 40 reais Ok? Se você tiver Em grau Flor de cunho Ou soberba, gente Esse valor pode chegar A mais de 100 reais Fiquem ligados Lembrando que esses valores aqui São pra ela Grau MBC Outro erro bem legal Inclusive esse aqui É até novo Nunca tinha falado Desse erro aqui É a famosa Duplicação de cunho Lembra do que eu falei Lá no início do vídeo Fiquem sempre atentos No reverso dessa moeda Olha isso aqui, gente, ó Duplicação de cunho Duplicação de elementos Do anverso E do reverso, gente Olha só Frente e trás E aqui, gente, ó Vocês vão ver Pequenos detalhes, né, gente De duplicação do cunho Aqui no queixo No queixo aqui Do nosso Getúlio Vargas Olha só Bem legal, gente Bem legal E aqui, ó Na moeda de 47 A gente vai encontrar Na data Beleza? Mas aqui na de 47 Vocês vão encontrar Principalmente no reverso Principalmente aqui, ó Olha só, gente Nesse traço aqui de baixo Bem bacana, cara, ó Nesse traço aqui de baixo Podem ver que aqui Só tem um traço E aqui, ó Tem a duplicação Que são dois traços Galera, vale muito a pena Garimpar Esse tipo de moeda aqui Olha só, gente Batida dupla Aqui no traço Abaixo da palavra centavos Ok? Bora ver aqui Quanto é que vale Aqui tá valendo Aqui a gente vai encontrar Duplicação na legenda Do anverso Na legenda do anverso É essa aqui, ó Só que aqui tá Bem discreto, viu, gente? Aqui vocês vão ter Que ter lupa, viu? Aliás A gente vai encontrar aqui, ó No i e no l Tá bem visível No i e no l E também vai encontrar Na... No traço Olha só A duplicação Na legenda do anverso Tá valendo 40 conto Gente Eu acho que vale mais, viu? Pode botar 50 50 reais E a outra que é mais legal Que é a duplicação De todos os elementos Do reverso Olha só Que todos os elementos, ó Vocês vão encontrar aqui No 2 No traço Na palavra centavos Na data Galera, 100 reais Não venda, gente 200, viu? 200 conto, gente Pelo menos em grau MBC Viu? MBC, gente Esse erro aqui Ele é muito top É inédito, viu, galera? E a ausência Ah, não Esse aqui é de 45 Não tem E o próximo Esse aqui Que eu já tenho até vídeo Aqui falando sobre ele No canal Que é a falha na data Que é o famoso O famoso set Com a perna curta Ok? Tem vídeo aqui no canal Falando sobre erro Mas é que a gente, claro Que atualiza vocês Em relação a isso Olha só, galera 1947 Com a perninha curta O set aqui, gente Com a perninha curta Esse aqui é legal, meus amigos Esse aqui também É muito top Possivelmente Foi um defeito No cunho, né, gente? Um defeitozinho no cunho Um cunhozinho Possivelmente esse cunho Estava entupido Bateu no disco E aí É... Desapareceu a perninha do set E a perninha do set ficou menor Olha só 1947 Sete da data menor Conhecido como Perna curta Aqui tá 10 reais Gente, não venda 10 reais não compensa Pode vender por 20 MBC Lembrando sempre Esse valor É pra elistado MBC Igual esse meu modelo aqui, ó 1947 Perna curta Com grau MBC 20 reais Belezinha? Galera, se você já virou Outro tipo de erro Nessa peça aqui Coloquem aqui Nos comentários Beleza? Esse aqui Foram os erros catalogados Mas é claro, né, gente? Que com novas revisões Pode ser que apareçam Muito mais erros Dessa linda moeda aqui De 20 centavos Do nosso saudoso Getúlio Vargas do Brasil Curtiram esse vídeo, galerinha? Então, ó Deixa o like aí Forte abraço Fiquem com Deus Valeu Fui